Está proibida a distribuição, comercialização e uso de 12 lotes da vacina Menigentec. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a empresa fabricante do produto comunicou o recolhimento voluntário dos lotes depois de constatar a existência de partículas de óxido de ferro no interior das seringas. A empresa também fez avaliação sobre o risco à saúde dos pacientes e informou que é considerado baixo. Mais informações no site da Anvisa.